O que houve, normalmente, quando tem um pedido de vistas, quando está 0 a 0, no primeiro voto, 1 a 1, no 2 a 2 ou no 3 a 1, ele é mais bem recebido na corte. Pelo que eu vi, estou falando como espectador, que eu acompanhei toda a votação, o argumento levantado para reduzir o prazo do pedido de vistas, porque já tinham sete votos, dos oito ministros. Inclusive, o ministro Haroldo Cedrais, que pediu vistas, ele veio com voto preliminar, e o relatório dele, preliminar, começou a ser votado. E no meio da votação, que já estava caminhando pelos mesmos números de votos, ele retirou. Então, por isso que surgiu aí a discussão entre eles, porque existia já uma maioria consolidada, tanto é que o que serve, é muito importante o TCU, para dar segurança jurídica para o investidor. Nós estamos falando no leilão de 40 bilhões de reais, 44 bilhões de reais. Quem dá segurança jurídica é o TCU. Então, a gente, obviamente, fica na expectativa, mas o próprio, um dos ministros, na hora, disse que, independente do prazo de vistas, a Anatel poderia acelerar com a Dital, enquanto não saiu o acordo. Então, acho que foi uma decisão tomada interna corpus, não quero, em nenhum momento, comentar, só tenho a agradecer aos ministros que viram a importância. O leilão, o edital já estava há cinco meses no TCU. Em fevereiro desse ano, a comissão externa do TCU foi para a Ásia e para a Europa, com a gente. Esse tema está sendo abordado profundamente lá no TCU. As nossas equipes, tanto de comunicações como da Anatel, estão tirando todas as dúvidas dos ministros. Eu acho que, por isso, que eles já estavam maduros para proferir os votos. Obrigado. Obrigado.